A nova série da Gerados pela Graça e Life by Grace Church, alcançando um coração temente. Ouça e seja restaurado dia a dia. Veja como a graça pode produzir em você um desempenho excelente, uma vida abençoada e um canal de vitórias e de milagres de bênção para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimentará mal nenhum. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Aquele que respeita Deus e que guarda a palavra de Deus no seu coração pela graça, aquele que busca o Senhor de coração e alcança o temor do Senhor, diz aqui, Ele não será atacado por nenhum mal de maneira a ser vencido. Sabemos que a tempestade vem para casa na rocha, para casa na areia, mas essa casa não vai cair. Aqui diz claramente que o mal não vai prevalecer. O mal não vai encontrar essa pessoa desprevenida, porque Deus vai conseguir livrá-la, dar sabedoria. Deus consegue guiar em triunfo sempre, dar sabedoria e livramento para aquele que teme ao Senhor. Veja a importância de alcançar um coração temente. Isto é algo que é prioritário. Mesmo que eu medite na palavra do Senhor, se eu não temer ao Senhor, eu não encontraria a sabedoria. Provérbios 1.7 diz que a sabedoria é acessada pelo temor do Senhor. Temor não significa medo, mas sim respeito. Essa palavra originalmente no grego significa phobos, que é temor, respeito. Também é usada como medo, mas para Deus não precisamos ter medo. Adão e Eva tiveram medo de Deus no pecado, fugiram de Deus. Mas nós não precisamos ter medo de Deus, e sim respeito para com a sua santidade. A Bíblia diz em Provérbios 14.27 que o temor do Senhor é fonte de vida. Para evitar laços da morte, vemos claramente que o temor do Senhor nos fará receber do Senhor, passo a passo, como a respiração, como o batido do coração. Nos fará receber do Senhor, instrução, livramento. Ou seja, nós teremos nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais abertos. O Senhor conseguirá mostrar para nós. O Senhor conseguirá nos guiar, nos livrar, falar conosco, se alcançarmos primeiramente um coração temente. Olhem a importância, meus amados irmãos, de não estribar no próprio entendimento. Desde a queda, o homem se acha sábio. O Senhor disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a mim. Ele disse, se alguém se acha sábio na sua condição humana, chame essa sabedoria de loucura. Pois a verdadeira sabedoria está em andar com Deus e receber a sua revelação, passo a passo. Pois esse trajeto que estamos passando aqui nessa terra, nós nunca passamos antes. Mas o Senhor já foi à frente. Ele quebrou as portas de bronze, esferrou de ferro. E Ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Deus poderá nos guiar, nos livrar. Ele nos conduzirá ao excelente. Nos livrará do engano, aquilo que a nossa carne pensa que é bom, lucrativo. Deus conhece o futuro. Nós não perderemos tempo. Não gastaremos energia em vão. Então, se nós tememos ao Senhor, o Senhor, então, nos dará discernimento para entrar na porta em que seremos bem-aventurados e rejeitar aquilo que, mesmo que a carne diga que é bom ou proveitoso, nós conseguiremos rejeitar, renunciar. Olha que coisa tremenda. Vemos que o caminho do Senhor é puro e, através deles, os tementes e os humildes conseguirão passar. Porque não é uma questão de que é inteligência, é uma questão de ser guiado por Deus. Só Deus pode dar sabedoria, revelação, para prevalecermos na batalha espiritual contra espíritos sem corpo. Nós somos feitos um pouco menores que os anjos, de forma que não temos a menor chance de vencer nessa batalha espiritual invisível sem a assistência, a direção, a força do Senhor passo a passo. É indispensável a participação de Deus em todo o trajeto e o Senhor dá graça aos humildes. Vemos que o Senhor está disposto a nos guiar em triunfo sempre e a nossa parte é um coração temente. Portanto, com tudo o que temos, devemos encontrar a sabedoria de um coração temente. Esta é a primeira coisa. Recebemos o Senhor em nosso coração, que colocou em nós um gemido, o Abba Pai, diz Galas 4.6. Agora vamos buscar, Senhor, gera em mim um coração temente e humilde, para que ele esteja sempre atento a ti, te respeitando, te incluindo, preferindo andar com o Senhor, porque desde a queda, Adão e Eva viraram as costas para o Senhor e escolheram ouvir a mentira e seguir a mentira. Por isso que está o mundo como está um caos. Agora, à medida que nos arrependemos e nos convertemos pela graça, o Senhor, então, nos ajudará a voltar à imagem semelhança e domínio. Alcançar um coração temente, portanto, passa a ser prioridade. Senhor, aqui está o meu coração, diz Provérbios 23.26. Dá-me firme o teu coração. Todos os dias, Senhor, aqui está o meu coração. Se ele tem se endurecido, cegado, ou se é pecado oculto que eu não percebi, me leva ao arrependimento sincero. Me ajude a alcançar e permanecer no temor do Senhor. Quando estamos no temor do Senhor, Deus se torna responsável em nos guiar. Ele se torna responsável em mostrar o que nós não entendemos, esclarecer, nos ajudar a entender, nos livrar daquilo que não podemos ver. Quanto livramento a participação pessoal de Deus pode nos dar? Vemos que não damos conta disto na nossa condição humana caída. Mesmo tendo o Espírito, nós temos uma carne. E sem o temor do Senhor, não discerniremos. Muitas vezes ficaremos confusos, achando que é Deus quando na verdade é carne, ou às vezes até o inimigo, o falso profeta. Então, Deus é sábio e fará sábio aquele que é temente e humilde. Olha a importância, então, primária de um coração temente e humilde para que o Senhor continue trabalhando, revelando, para que seja ensinável, para que esteja atento. Deus fala, mas precisamos de um coração temente, porque um coração temente está atento, receptivo, não apenas a ouvir, mas sim a praticar pela graça, o que ouviu. Abraão não apenas ouviu a Deus, ele saiu da sua terra. Ele fez aquilo que o Senhor o chamou cada vez mais. E à medida que ele se afastou de Ló, que não era para ele ter levado, foi uma obediência completa, começou as bênçãos ali. Assim, não é meio obediência. Não é obediência segundo Danatelha, segundo a criatividade, segundo a religiosidade humana, o que eu acho, o que eu penso. Não, o temor do Senhor não é criatividade, é ouvir o Senhor especificamente. O Senhor guiava a Jesus especificamente. Você pode ver isso lá em João 5, 19 e 30, que Jesus só falava o que ele ouvia e só fazia o que o Pai mostrava. Essa comunhão com o Pai abria os seus olhos e os seus ouvidos espirituais, para que ele fosse guiado no Espírito, através da dependência de um coração humilde e temente. Vemos que um homem que teme ao Senhor, ele será ajudado e guiado, fortalecido e instruído. Como diz o salmista no Salmo 139, Quando um homem teme ao Senhor, Daniel 10, 12, Deus elogia a ele, diz Daniel, desde o primeiro dia em que aprendeste a temer ao Senhor, a ouvir ao Senhor, a realmente se entregar ao Senhor. Em buscar sabedoria de Deus, suas orações são ouvidas. O povo temente, ele sabe que não adianta apenas ser abençoado, mas nós precisamos ser guiados por Deus para saber administrar essas bênçãos. Porque aquele povo no deserto tão abençoado acabou perecendo no deserto por falta de sabedoria. Então não adianta ser abençoado, é preciso ser temente para administrar uma vida abençoada e ainda não perder a salvação. Então um coração temente vai ser um coração humilde. Nós vemos em 2 Crônicas 7, 14, esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu ouvirei dos céus suas orações, perdoarei os seus pecados e sanarei a sua terra. Então vemos que a humildade, além da consagração, porque há muita consagração soberba, arrogante, como diz Isaías 58, vocês se humilham, oram, jejuam, pastores, para depois chegar no público e dizer, eu estou jejuando e ficarem dizendo palavras duras, cobrando o comportamento do povo, querendo se aparecer e ganhar dinheiro. Então quer dizer, se humilha diante de Deus para depois se exaltar no púlpito. Não vai adiantar. A questão toda é a humildade constante é o temor constante. Nós sabemos que não somos melhor do que ninguém nem pior do que ninguém. Não estamos numa competição. Somos únicos. E nós não temos que ser importantes, aplaudidos. Nós sabemos que quem vai ser engrandecido, quem vai ser realmente exaltado no coração das pessoas é Jesus Cristo. Através da nossa mensagem não pregamos nós mesmos, pregamos a Cristo. De forma que, seja pelo testemunho, pela intercessão, pela consagração, tudo que nós fazemos e dizemos, nós procuramos levar as pessoas a Cristo. O temor do Senhor nos dá acesso à sabedoria e direção de Deus.